Ni hao! Hoje vou falar sobre gramática T-T-T segundo! Lembram naquele dia eu fiz esse T-T-T de gramática? Deixa vocês lembrar como funciona, não é? Mas hoje, diferente. Por quê? Porque hoje esse T-T-T mudou a pronúncia já. Então vamos lá! Primeiro, esse T lembrou? Baixao-de, não é? Esse Baixao-de tem outra pronúncia. Chama de... Mas só lembra, essa palavra quando fala de... Só com uma palavra para falar. Chama de-chue. De-chue. Realmente. Tá? Realmente. Por exemplo, Esse livro realmente é meu. Tá? De-chue. Segundo, Esse T-T, não é? Esse hoje não é mais T. Ele tem mais duas pronúncias. Primeiro, Esse chama... Tei. Tei. E ele sempre com a palavra-verbo também, usando. Tá? Tei, Significado é ter-que. Dever. Por exemplo, Ni-tei hao-hao-xue-xi. Ni-tei hao-hao-xue-xi. Você tem que estudar muito bem. Tá? Ni-tei hao-hao-xue-xi. Ni-tei hao-hao-xue-xi. Você tem que fazer TV de casa. Outra pronúncia, Chama de- De- Vencer. Ganhar. Normalmente para falar prêmio. Ou seja, Prova. Ganhar. Dez. Não é? Então, Esse chama de- Por exemplo, Lan-chi-u-pi-say. O jogo de basquete, Nós ganhou o primeiro lugar. Tá? Terceiro. Esse de- Tu-ye-de. Hoje também não fala de- Chama de- 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 De-teu. De-tee. Tá? Essa palavra já é fácil. Tá? Então, Hoje fala De- 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 Mesmo Indiograma, Sua pronúncia mudou. Então, Ni E não esqueça, dá like, like, like e compartilha, tá bom? Zaijian!